Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, é isso mesmo, programa Sai Espírito do Gago logo no início O programa Namira já está no ar e eu quero aqui pedir para que você possa continuar com a gente, participar do Facebook, no canal da Nova TV em Tempo 10.1, nós já estamos por aqui, Valdir É isso mesmo, Luiz, todas as redes sociais aí, de onde você estiver, você nos acompanha aqui, meus amigos, então não esqueçam, é Namira, é de todas as, segunda a sexta, às 10h15 você vai nos acompanhar aqui E um bom dia a todos, pessoal, uma ótima quarta-feira aqui, um bom trabalho para todos nós, não só nós aqui não, para você e de casa também Então faz o seguinte, chama todo mundo, reúne a família porque o programa Namira já está no ar Música E olha só meu povo, já estamos no 220, eu e o senhor Carlinhos aqui para dizer para você que um mototaxista foi executado a tiros na tarde de ontem no conjunto Oswaldo Proca Lá na zona norte de Manaus, o crime pode ter sido um acerto de contas, segundo a polícia, quem conta essa história aí é o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Lamin O sangue da vítima ficou na calçada deste mercadinho da rua Gravataí, na Cidade Nova, zona norte de Manaus O rapaz assassinado foi o mototaxista Reginaldo da Silva Macedo Rego, de 38 anos O crime foi no final da tarde desta terça-feira A vítima estava em frente a este mercadinho que na hora estava aberto, aqui também funciona um ponto de mototaxi O rapaz estava sentado quando uma dupla suspeita se aproximou e o garupa da motocicleta desceu com uma arma em punho Ele disparou várias vezes contra o rapaz que ainda tentou fugir, mas morreu ainda aqui no local Pelo menos cinco tiros atingiram o homem na cabeça, tórax, abdômen e coxa esquerda Dois projéteis foram encontrados pela perícia no local A gente pediu para o gigante checar o nome dele no sistema e nada constou Só que isso aqui é um ponto de tráfico de torpecentes bem conhecido E alguns treinos informam que ele tinha envolvimento com o comércio No local de execução, familiares não quiseram comentar o caso A dupla responsável pelo crime não foi localizada pela polícia O corpo de Reginaldo foi levado ao Instituto Médico Legal Isso foi bem em frente ao campo do Oswaldo, minha gente Aquela zona ali, por volta de sete horas, já começa o movimento O famoso movimento ali do pessoal do tráfico Ali realmente a gente recebeu já várias denúncias E de moradores que sempre acionam a polícia Para que aquela prática de tráfico de drogas possa ser tirada dali Lembrando que o Oswaldo Frota ali é fronteira com Galiléia Fronteira com Novo Israel, fronteira com Renato Souza Pinto Então esses bairros, eles sempre tem esses pontos de tráficos E aí nessa zona que é bem na esquina Onde tem ali, você viu ali aquele lanche de esfirra Ali realmente é um ponto Onde se trabalha após o horário comercial terminar ali O pessoal vai para lá e faz o que quer fazer ali naquele local Tráfico de drogas ou prática de roubo O que vale ressaltar que isso daí só é um ponto Onde esse tipo de crime pode acontecer diversas vezes, minha gente Não sou eu quem diz É o povo que fala, hein? É o povo que fala Então eu quero convidar você Você que é morador ali do Oswaldo Frota Você que é morador do Galiléia Você que é morador do Novo Israel Você que é morador do Renato Souza Pinto Fale com a gente Eu já libero aqui minha diretora aqui o telefone Para o povo já ligar aqui e fazer a sua denúncia Ou você que é de qualquer outra zona de Manaus Quer fazer denúncia sobre insegurança? Quer fazer denúncia sobre roubo? Sobre tráfico de drogas? Liga para a gente Porque o que a gente quer aqui É explorar o seu comentário E levar até as autoridades Para que isso possa deixar de acontecer Próximo à sua casa, na sua rua, no seu beco Na sua comunidade, na sua cidade Manda para cá Porque a gente joga E amplia aqui na tela do Namira Valdir, mais uma vítima aí De um possível acerto de contas Ali, dessa vez, no Oswaldo Frota Onde teve um crime também De um camarada que foi eletrocutado Aí mesmo Aí mesmo, próximo a esse mercadinho É isso mesmo, Luiz O cara não quer trabalhar Vai dar nisso Um quer roubar Aí o cara do mercadinho Agora o Luiz lembrou bem O cara do mercadinho lá Ele trocutou todo Isolou todo o material com fio O cara foi eletrocutado Já foi para o inferno também E esse daí já tinha passagem? Já Então mande para o inferno também, meu amigo Só queremos aqui gente boa Gente desse tipo aí Já vai passando Luiz fala Não tem dó não Não tenho dó não Mas assim Ah, Valdir Tu tem que ter compaixão Pergunta se ele tem compaixão Quando oferece a droga para os seus filhos Quando ele comete os assaltos Quando ele comete os assassinatos dele Tem dó não, meu amigo E não é o Valdir aqui Que vai ter Então aí Eu não sei também Se foi de outra partição Que cometeram esse crime Se foi mais um justiceiro Se foi justiceiro Estão de parabéns Se não foi A polícia investiga Sei lá Se eles investigam ou não Vamos logo Tem uma ligação? Pois não, meu amigo Dá compensa Bom dia Alô Ô, papo Valdir Bom dia Bom dia, meu amigo Valdir Sou aquele rapaz Aqui da compensa Ainda está continuando aqui O negócio Eu quero Antes de tu concluir aí Eu quero te perguntar aqui Para o meu amigo Rayan Ligou para o coronel Rayan Secretário de segurança Você fez a ligação da compensa Que a polícia vai lá na viatura Não ligou Então se você não vai ligar Rayan Me passa o telefone desse cidadão E me lembra desse caso Que eu mesmo ligo Coronel Bonatti E é a segunda vez Que o cidadão liga E não tomamos providência Ou a polícia não tomou providência Então vamos aguardar Então se não liga Vamos dar um retorno Vamos dar um retorno Vamos dar um retorno Para o cidadão Que ligou uma vez Ligou duas vezes Então, meu amigo Eu te peço o seguinte Eu te peço o seguinte Grave nome Ou número da viatura Olha o meu face É Valdir Rocha Mande para mim Mande para mim No meu mensagem No meu privado Está se vendo o número de viatura Porque aqui nós Nós escolhemos O tipo de vagabundo Não vamos denunciar não Se é política Se é polícia Seja quem for É vagabundo Nós vamos meter a porrada aqui Veio para mim É para ser denunciado Eu te peço desculpa Por estar ligando a segunda vez E não ter resolvido Acredito também Eu quero acreditar Que a minha produção Já cobrou da polícia A polícia não tomou providência Então, hoje Eu me comprometo com você Em ligar direto Para o secretário de segurança Coronel Bonatti Então, combinado assim Pode continuar aí Na sua denúncia Pode continuar falando Continuaram? Continuam o mesmo Tráfico na rua? Isso A gente quer pegar O número da viatura A gente não pega Porque eles são rápidos Aí quando eles não vêm de viatura Eles vêm a pé Vêm a pé, né? Eles dão um jeitinho Quando não vem descaracterizado, né? Mas Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o meu número E deixar para vocês Por favor Por favor Faça isso para mim, meu amigo Por nós Por todos nós E se eu estou sabendo Esse tráfico de drogas aí Também no Atualto Frota É demais Também é um campo de futebol lá Eu já morei por ali E já sei como que é o tráfico Muito obrigado Muito obrigado pela sua participação Mais uma vez Eu vou ligar Mais uma vez não Pela primeira vez Eu vou ligar Para cobrar esse assunto aí Do nosso Do nosso secretário de segurança Muito obrigado Olha E ainda na tarde de ontem Dois homens Foi assassinado Por roubar Uma clínica odontológica Sabe aonde, meu amigo? Lá no centro da cidade E sabe o que aconteceu? Deus mandou o anjo dele Coloca a matéria aqui O assalto foi por volta Das três e meia da tarde Dois rapazes entraram Na clínica odontológica Que fica na avenida Epaminondas Centro de Manaus Com uma arma de fogo Calibre 38 E conseguiram roubar celulares E depois prenderam Algumas pessoas Nos compartimentos da clínica A polícia foi acionada Por uma das pessoas Que estava presa no local Segundo informações Para fugir da polícia Os dois rapazes Resolveram correr Aqui na avenida Epaminondas Entraram nesse ônibus Da linha 111 Que vai direto Para o bairro do Santo Antônio Mas quando eles estavam Colocando o pé na escada Do ônibus Apareceu uma outra pessoa Uma terceira pessoa Que disparou contra A vida dos dois rapazes Até o momento Essa pessoa ainda não foi identificada E está sendo chamado De justiceiro Os populares Que estavam no local Falaram que os dois Faziam muitos assaltos na área Os policiais ainda informaram Que a pessoa que atirou E os dois assaltantes Não foram identificados Na clínica Preferiram não falar Sobre o assunto Mas a população Já não sente Tranquilidade Em ter que passar Pelo centro Tem muito ladrão Tem muito bandido Agora mesmo ali Tem um caído Lá Muito assalto É, muito assalto A gente pode mais nem andar Pode nem mais andar Pode correr Foi um justiceiro Mandado por Deus Esses dois marginais Aqui vão roubar onde? Lá no Quinto dos Infernos E aqui em Manaus Não vou roubar mais não E não tem nada Que saber quem foi Que fez não A polícia não tem que Investigar isso aí não Sabe por quê? Olha aqui Tudo isso aqui Foram de vítimas Foram vítimas deles Desse caso Sabe lá quantos casos mais Eles já Tipo desse crime Eles já não praticaram antes Sabe me dizer? Não sabe Nem eu sei Nem eles lembram Agora que não vou lembrar mesmo Deitadinhos Como eu sempre gosto Aqui de mostrar Então Papai do céu Mandou o anjo dele Resolver esse problema Dessas lojas Porque eles não iam pensar Duas vezes Se você reagisse Num assalto desse aí Então meu amigo Volto a dizer Pra você ir de casa Não vale a pena Não vale a pena Roubo Assalto Droga É um caminho sem volta É um caminho sem volta Só quem consegue Tirar você desse Maldito vício Só papai do céu E com muita força De vontade sua Porque papai do céu Dá o livre abitro E você faz o que Simplesmente quer Aqui na nossa terra Mas as consequências Também É sua As consequências Quem vai pagar É você Tá bom? Luiz Tu tá feliz Como eu estou Luiz E vê essas duas pragas Aí voltando Pro lugar de onde Nunca tinha saído É o quinto dos infernos Rapaz Valdir É como você bem falou É a escolha do camarada Mas eu acho interessante Peraí Antes de eu comentar Sobre essa matéria 10h29 O povo tá atento Ao programa na mira A audiência total No Facebook E também no canal 10.1 Vou atender o telefonema Lá de Cacau Pireira Alô, bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Bote a boca no trambone Fale aquilo que está No seu coração Eu queria fazer uma pergunta Sobre Aqui eu vou Tirando o canal Com ele Que sábado Agora Ano passado Um estraficante Mandibu E o Sapo Mandaram testar O pau Do mutirão Pra fazer A festa dele Né E é daquele jeito A festa dele Os traficantes É Os traficantes Pegaram e fizeram Uma festa Daquele jeito Com droga Bebida Arma na mão E medo na população Não é isso? Isso Então Inclusive Não bate no policial Eu não sei O nome do policial Né Tem que ter um mercado Lá Ele manda fechar E é daquele jeito É De menor Criança Tudo É Rola Rola Entendeu? Tá ok Então meu amigo O recado tá dado Obrigado pela audiência Lá no Cacau Pireira Olha só meu povo Coronel Bonatti O que que tá acontecendo? Os traficantes lá no Cacau Pireira Tão fechando a rua Chama a moçada Bebida Menor de idade Mulher Droga Arma na mão E a população Lá com medo E é medo na população Que não pode fazer nada Vamos cobrar um policiamento Lá no distrito Cacau Pireira É fronteira com Iranduba E a gente sempre tá trazendo ocorrência De lá Desse Desse distrito Muita coisa acontecendo A criminalidade está sendo alta Lá em Cacau Pireira Então vale a pena Né Dar uma visitada lá Porque a população tá com medo Olha a denúncia que o camarada deu Os traficantes fechando a rua Fazendo a festa Não dá né 10 e 31 Meu povo Três homens Entre eles um adolescente Foram detidos durante uma perseguição policial Na zona sul O trio pretendia cometer Arrastões Sabe com o que? Com o carro da mamãe de um deles O repórter Valdir Adriano Foi lá e acompanhou essa história Na tela do Namira O tumulto na delegacia Foi causado por familiares De um adolescente De 17 anos Detido com outros dois suspeitos De assalto Os parentes do jovem Querem que a polícia aceite A ideia que o rapaz Foi induzido ao crime Pelos comparsas Segundo a polícia Os criminosos Tentaram cometer Arrastões Na zona centro-sul De Manaus Quando se depararam Com a primeira viatura Da polícia Deu-se início então A uma perseguição Que só terminou Na zona sul de Manaus Na feira da Manaus Moderna Quando o veículo Usado pelos suspeitos Ficou inutilizado O veículo a princípio Pertence à mãe De um dos menores Que inclusive Estava dirigindo o veículo Na ocasião Vamos tentar conduzir o veículo Que já que o veículo Ficou bastante avariado Vai ser necessário A solicitação de um guincho Para conduzir Durante a perseguição Vários outros carros Foram danificados Nas zonas sul E centro-sul No trajeto Os suspeitos Também se desfizeram Da materialidade do crime Somente uma máscara Foi encontrada Dentro do veículo Usado pelos criminosos O caso foi registrado No 12º distrito integrado De polícia Caso nenhuma vítima Registre a ocorrência Na delegacia Eles poderão sair Pela mesma porta Que entraram Ah meu amigo Aí não dá Aí não dá Se ninguém for lá Os camaradas vão sair Pela porta da frente Da delegacia Onde já se viu Seu carlinhos Onde já se viu isso Os camaradas pegam Pronto para cometer Arrastões Pronto para cometer Arrastões Né E aí o camarada Ainda pediu Ô mamãe Tem que saber O que seu filho Está fazendo Com o seu carro Tem que saber Para onde ele vai Com quem vai E para que vai Né Agora o camarada Sai com mais Outros dois amigos Sendo que um Também é menor de idade Que merece pegar Uns tapas aí Da mãe Né Merece pegar Uns tapas do papai Da mamãe Para saber o que é Bom para tosse Porque isso aí Não pode meu amigo Isso aí não pode Todo dia a gente traz Ocorrência aqui De menor de idade Se envolvendo Com a criminalidade Não dá O recado que a gente Está aqui todo dia Para você mudar Sua história Para você tentar Conseguir um emprego Estudar Aí o camarada Não quer Pelo amor de Deus Aí agora Essa notícia Que o Valdir Adriano Diz Se ninguém For registrar Ocorrência Os camaradas Vão sair Pela porta da frente Então faz o seguinte Você é morador Ali da praça 14 Que sabe Quem são esses camaradas Você sabe Que eles praticam roubo Que eles usam drogas Que eles são Macueiros Traficante Vai até a delegacia Denuncie Você que já foi vítima De roubo Desses camaradas Aí Sabe quem é A gente não mostrou A cara infelizmente Porque minha vontade Era estampar a cara Desses três safados Desses três safados Aqui Mas não pode Não pode Porque havia suspeita De que todos eles Fossem menor Aí não deu Para mostrar a cara Dos camaradas Mas você que conhece Pelo andar Pela roupa Porque já chegou A fofoca lá Ó fulano foi preso Filho de ciclano Foi preso Vá até a delegacia Denuncie Faça a sua parte Para que esses canalhas Aqui Não fiquem soltos não Para que eles saiam direto Pelo camburão E vá direto Lá para o sistema Prisional Porque é isso que eles merecem 1034 Meu povo Valdir é contigo Agora mãezinha Mãezinha Eu lhe peço Não faça isso Se o seu filho Está preso Ele cometeu um crime Não é a senhora Ir lá gritar Que ele foi induzido Ele foi convencido Ele Por outros Da mesma idade Que isso Conversa Para boi dormir Caia na real Caia na real A senhora Tinha que mandar Eu Se fosse meu filho Mandava Dali um couro nele Porque é muito fácil Vai Aprontou Fui presa Minha mãe vai lá e solta A senhora não está ajudando O seu filho dessa forma Não está É fácil para eles Não Toda vez que eu cometer o crime Minha mãe vai lá e me solta Minha mãe vai lá lutar por mim Vai brigar por mim A senhora tem que brigar A senhora Por quem tem razão Por quem está certo É por quem está errado não Independente de ser filho Vamos dar razão a quem tem Então todas as vezes Que acontecia Se a senhora vai lá lutar Infelizmente Infelizmente Não é esse o caminho não Não é esse Tá Agora está aí Três de menores Aparentemente menores de idade Aparentemente Não foi comprovado Mas vamos aí que alguém Tenha sido vítima Espero também que não Mas tiver sido vítima Compareça lá na delegacia Registre uma queixa Duas, três queixas Que está difícil de me convencer Que foi o primeiro ato deles Está muito difícil Mas vamos lá Vamos passar para outro caso agora E hoje foi deflagrada A quinta fase da Operação Pilar Dessa vez Quatro zonas da capital Foi a zona da Secretaria de Segurança Qual foi a zona, diretora? Tem as zonas? Não vai falar aqui na amatagem? Tá Então vai lá Vamos botar nas imagens aqui Por favor A Operação Pilar 5 Foi deflagrada Por volta de 5h30 da manhã Desta quarta-feira E está acontecendo Em todas as zonas da capital Zona Sul Norte Zona Centro-Oeste Zona Centro-Sul Zona Leste E Zona Oeste de Manaus Aproximadamente 800 policiais Entre civis e militares Estão atuando À frente da Operação O objetivo é cumprir Mandados de prisão Busca e apreensão De pessoas ligadas Ao tráfico de drogas E a outros crimes Como homicídios Assaltos E roubos Hoje serão cumpridos 60 mandados de prisão De pessoas ligadas A todos esses crimes Quem está à frente Dessa operação É o secretário de Segurança Pública O coronel Luiz Marbonades O DETRAN Que é o departamento de trânsito Também está trabalhando Em equipe E montou algumas barreiras Na Zona Leste de Manaus Para verificar os veículos As motocicletas E os coletivos Para tentar verificar Se há algum tipo De restrição Com esses veículos O balanço dessa operação Você vai conferir mais tarde Durante os nossos telejornais Obrigado, Meio É isso aí Todo o resultado Isso aí Vai ter coletivo Vai ter Então nós vamos dar Mais informações Lá no decorrer Da nossa programação Como a Meio falou Então, gente Nós estamos vendo aqui Realmente A secretaria tem trabalhado Tem trabalhado Às vezes você critica Você chama a atenção Da polícia Porque é necessário Você sente a necessidade Como aqui no bairro Do Cacau Pereira Como eles acabaram de ligar No próprio A Compensa Como aquele cidadão Voltou a ligar novamente Mas a polícia Tem trabalhado sim Não vamos tapar aqui os olhos E não reconhecer Esse caso Já é a quinta operação Então vamos ter sim Dar esse mérito Para a polícia Mas os casos citados aqui Nós também queremos solução Isso aí é através De um mandato de segurança A polícia está cumprindo o mandato Né Então nós também precisamos Que nessas denúncias Sejam também apuradas E sejam presas E de imediato Se é um tráfico de drogas Que está lá Com uma ocorrência bastante Com frequência bastante Sem parar Dia e noite Como diz Igual cantiga de grilo Tem que ser dado um basta Porque ali O principal alvo Desses vagabundos aí É criança Então nós não podemos Deixar nossas crianças vacilando Nós podemos deixar Porque eles pegam mesmo Então é isso Parabéns aí A delegacia Delegacia que também Acompanhou Que é da Da zona lesta Doutor Pablo Não no DIP Apesar de ter sido Toda a cidade Começou por lá Pelo São José Doutor Pablo O Geovane Que sempre aí Nos atende Com atenção muito grande Então é isso Luiz Mais uma operação É a quinta operação Nós estamos no Vamos pro quarto mês É a quinta operação Então isso pra gente É gratificante Esperamos que continue E quando houver bandido E quando houver bandido Aí aprontando na rua Que essas operações Continuem É isso mesmo Valdir Parabéns pra Secretaria De Segurança Pública Junto ali com A Polícia Militar Polícia Civil Detran Colocando todo mundo Todo mundo Toda a força de segurança Do Amazonas Nas ruas Pra fazer essa operação Pilar Que teve a quinta fase E que com certeza Mais tarde Nós vamos apresentar Os números Aqui nos telejornais Vão ser grandes Números de várias apreensões Porque é isso que a gente quer ver Bandido atrás das grades Bandido não pode estar solto não Bandido não pode ser solto Com a mãezinha Indo na delegacia Dizendo que não sabia Que o filho Foi ali convencido Isso é história fiada Conversa fiada É isso que a gente quer ver Delegado Orlando Amaral Ali O Coronel Bonatti E toda a equipe Toda a força da segurança pública Nas ruas Colocando a bandidagem Pra correr meu povo Com certeza Muitas apreensões de drogas Muita prisão também De bandido safado Ali na zona leste de Manaus Então é isso que a gente quer ver Polícia está nas ruas E a gente pede pra você Toda vez que você souber De algum caso Toda vez que você vê Traficantes É importante a sua denúncia É importante a sua denúncia Porque esse trabalho aí Não é feito de qualquer jeito não Esse trabalho aí Tem todo um planejamento Pra poder a polícia Sair nas ruas E fazer Essas prisões Nós conversamos aí Com o delegado Os amigos nossos Aqui do programa Na Mira Eles disseram que Desde a segunda-feira Meu povo Eles estavam aí Fazendo esse planejamento Pra articular O cumprimento De mandado De prisão E a quarta Operação Pilar A quarta fase da Operação Pilar Aconteceu semana passada Pra você ver Pra você ver como Há um planejamento Da polícia Pra fazer esse tipo De operação Que sempre Qual é a proposta Da polícia É o bandido Nem acordar E quando acordar Na verdade Já tá ali As reivindas Sonhando Já tá preso Porque a operação Começa Três da manhã Minha gente Começa Ainda não tá Nem o sol Brilhando Entendeu? E a proposta Da polícia É realmente O bandido Acordar Já dentro Da gaiola Minha gente É isso mesmo Traz o horário Aí minha diretora Traz o horário 10h41 Meu povo Quero agradecer A sua audiência Você pelo Facebook Você pelo canal 10.1 Um abraço Pro meu amigo Cristiano Aqui da nossa TV De tempo Que tá passando Aqui pelo estúdio Um abraço Pra você Né meu amigo Valdir Adriano Caçador de almas Está online Meu amigo O Valkima Que é o marido Da Tainã Minha amiga Diretamente ali Deixa eu ver É Iléia Se não me engano É do Iléia É do Iléia Izzy Júlia Quem mais? Sabrina Lucinaldo Um grande abraço Pra vocês Que nos acompanham Minha gente E um abraço Pro seu carrinho Que tá todo dia Aqui atrás Das câmeras Aqui comigo Seu carrinho Esse é gente boa Minha gente Ele é nosso irmãozinho É nosso irmãozinho Sim O homem foi preso Em flagrante Nesta última terça-feira Sabe por quê Minha amiga Com envolvimento Com o tráfico De drogas Caso aconteceu Na rua Francisca Mendes No bairro Cidade de Deus Zona Norte De Manaus Juliano Couto Na tela do Namira A polícia Prendeu Hildson de Oliveira Galúcio Ele foi preso Lá na comunidade Cidade de Deus Na zona norte Da cidade de Manaus A polícia Recebeu informações Dos próprios Vizinhos do Hildson De que ele Comercializava Entorpecentes Pela rua Do bairro Do bairro E que também Fazia parte De um laboratório De drogas Com ele A polícia Prendeu drogas Como maconha Oxi E também cocaína Além de uma balança De precisão Todo esse material Foi levado Ao 13º Distrito Integrado De polícia Que fica lá Também no bairro Cidade de Deus Na zona norte Da cidade de Manaus Ele está preso Na delegacia Vai ficar A disposição Da justiça Onde deve também Passar por audiência De custódia Ah, meu amigo Hildson Teve até Até o nome É internacional Meu amigo Hildson de Oliveira Rapaz, meu amigo Ele estava fazendo O que com droga Meu parceiro Olha essa cara De quem não queria Entrar nessa vida Ele Rapaz, no mínimo No mínimo Tinha que ter feito Aqui, né A lei seca Para esse cara Porque esse cara Ele não está bem não Nessa foto Não está bem não Ou ele estava chapado Ou ele estava Tava tomando uma Tava tomando uma Porque olha a cara Do camarada Meu amigo Ordinário Rapaz, é a cara Do Rayan É a cara Do Rayan O que? Repita Estou brincando Rayan é gente boa Camarada estudioso Trabalhador Não tem nada a ver Com camarada desse não Minha gente Mas o caso De tráfico de drogas Terceiro Décimo terceiro Dipe foi lá Estava ali Tranquilo E prendeu o camarada Que não deu sorte Felizmente Mais um Preso E menos um Nas ruas Para estar aí Financiando as drogas Para as nossas Crianças Minha gente E aí eu só peço o seguinte Alô Minha juíza Alô Enoque Reis Quando esse camarada Bater lá No fórum Não libere Na audiência de custódia Não Minha gente Porque minha gente Eu acho engraçado Que o camarada Vende droga Articula uma quadrilha Vende entorpecendo Tudo quanto é canto de uma nau Chega Enoque Reis O camarada é liberado Porque não demonstra Nenhuma Nenhuma insegurança Para a população Eu não pago Os meus direitos Para conviver com o bandido Já digo isso Deixo aqui Deixo aqui o meu apelo Para todos os juízes Fora Enoque Reis Não libera esse camarada não Porque primeiro Estava vendendo droga Segundo Com certeza Estava chapado E agora merece aí Uma visita No nosso sistema prisional Valdir Luiz já falou tudo Eu quero chamar atenção Só para isso aqui Deixa a foto aqui Isso aqui é uma balança De precisão Como ele chama Então senhores Senhoras Aí de casa Se algum filho Seio Algum parente seu Aparecer Com uma balança Dessa aqui Não é para Outra coisa A não ser pesar droga Simplesmente pesar drogas Essa aqui Aparentemente maconha Então se vocês verem isso Dentro da sua casa Desconfie Alguma coisa errada tem Alguém está tendo relacionamento Com o tráfico de droga Ou com alguma facção Daqui do Amazonas Então é um item indispensável Nesse negócio Do tráfico de droga Porque tem que pesar Aquelas pequenas quantidades Então tem que ser Uma balança de precisão Então preste sempre atenção É só uma dica Que o Valdir está dando Aqui para vocês Aí de casa Se verem isso Dentro da sua casa Faça uma reunião Epa Qual é o comércio Aqui legal Que está tendo aqui dentro Tem alguém aqui Vendendo o negócio Da maldita Se tem Vamos lá Vamos saber quem é Então essa dica Que eu deixo para você De casa Vamos para outro caso agora Um corpo sem identificação Foi encontrado na tarde Desta terça-feira Por populares Em uma área de mata Na avenida Torquato Tapajós Próximo ao bairro Santa Etelvina Zona Norte de Manaus Os borracheiros Que trabalham Próximo ao local Estavam colhendo Tucumã Quando eles avistaram Esse cadáver Eles acionaram Os policiais Da vigésima SICOM A perícia técnica E o Instituto Médico Legal Segundo a polícia Essa vítima Pode ter sido morta E desovada Em outro local Mas devido As fortes chuvas Que vem acontecendo Na capital Nos últimos dias Esse corpo pode ter sido arrastado E ficado preso Nos troncos das árvores Devido ao estado avançado De decomposição Não deu para identificar Se é do sexo masculino Ou feminino O cadáver Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Na Zona Norte de Manaus Onde deve passar Por um exame de necrópsia Se realmente For homicídio A Delegacia de Homicídios E Sequestros Vai investigar Mais esse caso Obrigado, May É isso aí Se não dá para identificar Nenhum sexo Imagina o tempo Que já está lá Esse corpo aí, né Essa caveira Essa alçada aí Então vamos esperar aí Que realmente O departamento técnico Faça essa perícia Descubra de quem seja E vamos ver Se for gente de bem Que continua as investigações Que vamos procurar saber Quem foi o autor do crime Agora se foi gente Da laia ruim Que deixe para lá Vamos enterrar Ou tocar fogo Nessa portaria Se for o caso Não estou dizendo que é Luiz Infelizmente Mais um caso aí É Sabe lá quanto tempo A família já deve ter Andado atrás Para saber o paradeiro Dessa Dessa pessoa Se é homem Se é mulher Mas agora foi encontrado Vamos esperar Que descubra realmente O parentesco Se for de gente Digna Que dê um enterro Dos ossos Dignamente É isso mesmo Valdir Cabe a polícia Investigar o caso Investigar o corpo Para ver qual o crime Que foi praticado Para poder ter a certeza E iniciar As perseguições É quem cometeu Esse delito Quem cometeu Esse assassinato Porque infelizmente Não tem como fazer Muita coisa Porque não se sabe Quanto tempo Que o corpo estava ali Se foi realmente O crime Aconteceu próximo Aonde ele foi encontrado Entendeu Não se sabe nem o sexo Tem inúmeras possibilidades Agora cabe a polícia Descobrir Pô As pessoas Os autores Desse crime Atrás das grades Que é o que a gente espera 10h49 Meu povo Após perseguição No município de Benjamin Constant Que é bem aqui No interior do Amazonas A polícia Prendeu um homem armado Que tentou se esconder Nas casas de vizinhos É minha gente O camarada tentou fugir Mas a polícia Foi lá e meteu Algema nele Juliano Conta Quem traz Essas informações Na tela do Namira Foi uma perseguição Lá no município De Benjamin Constant A polícia Recebeu informações De que o homem Estaria armado Em frente à sede Do Incra Lá do município No momento em que ele viu A presença da polícia Ele acabou se jogando No rio E nadou até uma comunidade Que quando chegou lá Tentou se esconder Nas casas dos vizinhos Mas a polícia Conseguiu chegar até ele No momento em que ele foi Questionado sobre a arma Ele disse que ela acabou Caindo no rio No momento em que estava Nadando até a comunidade Ele foi levado Até a delegacia E foi identificado Como Gelson Lima Da Costa De 24 anos Ainda durante essa semana O Gelson Participou de um assalto A mão armada Lá no município De Benjamin Constant E chegou a levar Da vítima Cerca de mil reais Em dinheiro Ele está preso Na delegacia E vai ficar agora A disposição da justiça Rapaz, minha diretora Deixa na tela aí Essa imagem dele O que eu quero Perceba Perceba a cara dele De assustado Mas o que que aconteceu A pergunta dele O que que aconteceu Por que que estão Atrás de mim Né O famoso bandido Bolto Estava lá em Benjamin Constant Esse camarada Mano Esse camarada Aqui eu tenho Plena certeza Pelo olhar dele De quem Onde, quando Esse daqui Estava até o Tucupi De droga Mano Na cabeça Estava sem comer A droga Estava circulando Na mente dele Olha só A cara do camarada Polícia Conseguiu localizá-lo Aí o que que ele disse Opa Eu mesmo Não Pegou Pulou Entrou no rio E tentou fugir Só que acabou Pra ele Porque a polícia Também sabe nadar Minha gente O bandido Bolto Foi preso Em Benjamin Constant Acusado aí De praticar um assalto Aonde roubou Mil reais A mão armada De uma pessoa De bem De uma pessoa Trabalhadora Lá naquele município Infelizmente Felizmente Infelizmente Não Felizmente Acabou Pra bandidagem Acabou pro bandido Bolto Que tá preso agora Lá no sistema Prisional Daquele município Valdir Bandido Boto Em Benjamin Constant Não se faz não Você quer falar bandido Boto Eu não gosto de falar Bandido morto não Isso aí Às vezes sai da minha boca Mas eu não gosto De falar isso não Mas diz que ele não ficou De bubunho Nem foi na abraçada não Luiz Diz que ele mergulhou E já boiou Lá do outro lado Agora será que ele Estava com medo Meu amigo Será que ele Estava com medo Aí foi lá Se esconder na casa Dos vizinhos Não duvido Se esses mesmos Vizinhos aí Já tenham sido Vítimas dele Não duvido Então vagabundo Vai pagar agora Pelo teu crime Já foi enquadrado Tá engemado Tem que pagar pelo crime Parabéns aí A polícia Tá A polícia Nós agradecemos A população agradece Agora vamos continuar Um adolescente De 17 anos Foi apreendido Por policiais civis Do município de Iranduba Iranduba Um abraço Meu amigo Suspeito Suspeito de praticar crime E roubo No município A Bárbara Metoso Foi na mira Um adolescente Foi apreendido Suspeito De roubar Uma motocicleta De um homem De 41 anos No ramal do Janauari Em Iranduba Interior do Amazonas No dia 21 de agosto Do ano passado Segundo a polícia civil O adolescente Já possui Uma extensa ficha Criminal Além de estar Respondendo Por porte Ilegal De armas Está sendo Investigado Por outros crimes O adolescente Foi encaminhado Para uma unidade De internação Provisória Aqui na capital No bairro Alvorada Obrigado Bárbara É isso aí Não pode aparecer Como vocês sabem Nós não podemos Mostrar a foto dele Porque ele é o menor De idade Menor de idade Como que eu vou Falar pra você Ir lá registrar Outra queixa Contra ele Não tenho como Falar aqui Não tenho como Mostrar aqui Então dirija-se A você Que já foi vítima De alguém Parecido Com esse corpo Aqui do 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 super Homem Esse corpo Aqui do Incrido E vai lá E tenta reconhecê-lo Porque lá A polícia Vai deixar sim Você vê Essa Praga aí Então eu faço o seguinte Pessoal do Iranduba Que foram vítimas De alguma forma De um traste Parecido com esse Vamos lá Na delegacia E vamos reconhecer Esse animal Que ele fique um ano Porque se tem 17 Só pode ficar um ano Não pode passar dos 18 Atrás das grades Que seja lá No conselho Que ele vai ter conselho Lá vai Quando ele sair de lá Ele não vai aprontar mais Não Não vai A ficha dele Toda até agora Vai ser apagada E ele vai se reconciliar Com a sociedade E não vai cometer Mais nenhum crime Acredita nisso? Também acredito Tá bom? Luiz Mais um jovem A prisão A prisão aconteceu Por meio de denúncia A Meia Chapiama Tem mais informações Coloca lá na mira Por volta de 6 horas da tarde Quando os policiais militares Receberam uma denúncia anônima Que informava que uma quadrilha Estaria vendendo e embalando drogas Em uma área de mata no bairro Novo Amanhecer No município do Iranduba Que fica a 80 quilômetros distantes Aqui da capital Os PMs se deslocaram até o local Para verificar se essa denúncia era verdadeira Chegando no local Eles encontraram 4 pessoas O Thalisson Vitor Ramos Cardoso De 20 anos Com mais 3 menores de idade Foi dada a voz de prisão e flagrante Para o Thalisson E com eles durante a abordagem A polícia encontrou 269 trouxistas Uma porção de cocaína Um tablete de crack E 5 porções grandes de maconha Todos eles foram encaminhados Para o 31º DIP No município do Iranduba Onde o Thalisson foi indiciado Pelos crimes de tráfico de drogas E corrupção de menores Os menores foram encaminhados Para a delegacia do menor Aqui em Manaus Onde devem também responder Pelo crime de tráfico de drogas O Thalisson ficou preso E já está à disposição da justiça Corrupção de menor Porque menor não sabe o que faz Menor não sabe a mínima Não sabe o que faz Para ele Para o menor de idade E a gente percebe que 18 anos é maior Mas 17 anos ele não pode saber de nada Ele não sabe de nada o que está acontecendo Não sabe que trouxinha tem droga Para ele é tapioca Para ele é goma Para ele ali é trigo É faria uma inocência de sem tamanho É uma inocência Seu policial eu só sei o que realmente é isso Depois que eu atingi 18 anos Com 17 eu não sei o que é Com 16 eu não sei o que é Seu policial Fui coagido Fui coagido Fulano chegou lá Me dizendo que Que a gente ia Sei lá Que a gente ia procurar um emprego A gente ia bater uma laje A gente ia Meu amigo A gente cansa de dar o recado Para você Você não sabe o que é que é Então eu vou te avisar Você jovem de 15, 14, 16, 17 anos Para aí minha diretora Frisa aqui essa tela aqui Eu quero essa tela aqui Isso aqui Para você é mini marginal Mini marginal Estou falando para mini marginal Isso daqui é droga Para você que não sabe Porque com 16, 15 anos Você não sabe o que é isso aqui Isso aqui é droga Isso daqui também é droga É cocaína É tipo skunk É pasta base Isso tudo aqui Isso aqui Não é vestibular não Isso aqui não é curso técnico não Isso aqui você não aprende no IFA não Isso aqui você não aprende nos órgãos públicos Aonde você pode fazer Aonde você pode prestar Projeto de marginal Isso aqui é droga Dá uma raiva meu amigo Desses camaradas que indo para essa vida Vai bater uma laje meu amigo Vai capinar Ganha um real se você lá Vai estudar meu camarada Não quer estudar? Então faz o seguinte Vai capinar um terreno Vai fazer um curso técnico minha gente Pelo amor de Deus Camarada em pleno 2019 A gente falando todo dia aqui no programa na Mira Que é líder de audiência em toda Manaus e no Amazonas meu amigo E o camarada não quer ouvir Isso aqui ó Pra você Menor de idade É dois caminhos É dois caminhos Ou você cresce Nunca vai prestar na vida E vai ser preso Ou você vai pra debaixo da terra E aí É a tua família Quem chora é a tua família Beleza? Nós vamos atender o telefonema Antes de eu transferir aqui pro Valdir O comentário sobre isso Que eu sei também Que ele não se contenta Mano E falar aqui Olha só Lá do Japinha Alô bom dia Bom dia Minha amiga Antes que a gente comece a falar Eu vou pedir um negócio pra você Você diminui o volume da sua TV Né Ou que se quiser pode mutar E fala comigo só pelo telefone Pra nossa comunicação ficar bacana Tudo bem Ok? Tá ok Agora sim Agora meta a bronca minha amiga Você já tá na tela Não, mas é o seguinte Eu moro aqui no conjunto Atilha Andreasa de Apim 2 E tá havendo uma invasão inapropriada É E nós descobrimos que são traficantes Daqui do Igarapé do 40 Que estão invadindo aqui o nosso conjunto A polícia militar Apo civil e outras E até mesmo a parte que é federal Vieram aqui Tiraram eles daqui Quando eles vão embora Eles retornam Volta a ser Assalto E assim Eles ameaçam os moradores do conjunto Caso a gente denuncie É Pra polícia De invadir as nossas casas E esse conjunto Ele é um conjunto Onde só tem gente de bem E eles vêm de lá Pra fazer a paterna deles aqui Eles já desmataram quase todo o conjunto Sendo que é uma mata De É uma mata protegida Pela suframa Né E é um órgão federal Esse é o conjunto Protegido Pelo fato de ser Um Um local federal E mesmo assim Eles ainda continuam invadindo Eles já invadiram Eles já derrubaram Quase toda A área de mata A área de mata Então a gente queria que vocês Fizessem assim Encarregadamente Que Fizessem alguma coisa Por nós aqui do conjunto Porque a gente não aguenta mais E assim Já tá Isso já vai fazer Pra duas semanas Que esse Essa invasão Foi descoberta Aqui no conjunto Tá ok então minha amiga Recado tá dado Olha só Autoridades São moradores Do conjunto Andreasa Lá no Japim Que pedem aí Que vocês possam Intensificar Né Que a viatura Possa passar lá E possa verificar Essa situação Porque enquanto Está começando Dá pra resolver Né Consegue tirar Agora na situação Lá do Viver Melhor Aquela invasão Do Viver Melhor Ali meu amigo Vai ser difícil A polícia vai ter um trabalho Mas eu tenho certeza Que com a eficiência Do coronel Bonatti Eles vão conseguir também Né Desarticular Toda aquela invasão Aqueles criminosos Que assumiram a frente Daquela invasão Como também a do Andreasa Recado tá dado E olha só Eu tô aqui do lado do Valdir Já porque o programa Já tá em seguida Mas eu vou deixar ele falar Porque praticamente O homem não falou É isso Valdir Eu quero começar Luiz É pedindo logo Aqui pra nossa produção Que entre realmente Contato com a nossa Secretaria de Segurança Pública Pra que amanhã Nós começamos Já dão a resposta Pra essas denúncias Tanto da Compensa Essa agora Que acabaram de fazer Do Iranduba Do Cacau Pereira Se a polícia Se a polícia vai lá Ou não Se tem um planejamento Se já estão trabalhando De alguma forma Pra que amanhã Nós começamos O nosso programa Já dão uma resposta Sobre isso Para vocês aí Que nos acompanham Que nos informam Que faz as suas denúncias Porque não adianta Só denunciar E nós não darmos continuidade Nós estamos dando Fazendo a nossa parte Aqui nesse momento Estamos Nós temos que passar Também cobrar da polícia E que a polícia Nos dê uma resposta E que essa resposta Seja também Pra comunidade Pra população em geral E antes que eu esqueça Ismael Tu já pediu Uma, duas, três vezes E agora eu vou mandar Um abraço Meu amigo Ismael Lá da Redenção Um forte abraço Terceira vez Que eu me comprometi É o espírito de quê? Do cago, é? É o espírito de esquecimento É o espírito de esquecimento É a terceira vez Que eu me comprometi Não mandei Mas hoje estou mandando Um abraço em dobro Um bem forte pra ti Ismael Lá da Redenção, Luiz Um abraço Ismael Um abraço pra você Da zona sul, zona leste Zona oeste, zona norte De Manaus Um abraço pra Tefé E olha só Fique tranquilo Não faça nada de errado Ande pela sombra Meu amigo Porque senão Você pode ser o próximo A entrar na mira Contigo, Valdir Ela está aqui hoje Olha Sempre belíssima Márcia, minha querida Bom dia Bom dia, Valdir Tudo bem? Tudo jóia Graças a Deus Tudo bom, Luiz? Bom dia Bom dia, minha amiga Como é que foi o programa hoje? Tudo certinho? Tudo certo Tá bom Um beijo pra vocês Beijo, bom trabalho Até amanhã, se Deus quiser